Fala galerinha, tudo bem? Vamos dar início aqui a montagem desse kit aqui Kit Alice, certo? Fabricante é a Polimam, certo? Polimam Moves É Polimam mesmo? Polimam Moves mesmo Então vamos dar início a montagem desse kit Vou estar mostrando a vocês alguns detalhes E também vou estar efetuando a montagem aqui E vamos conversar um pouco sobre a qualidade desse kit Se ele é bom ou ele é ruim E eu irei começar a montar agora esse tipo de kit aqui Um kit de cozinha Me parece ele ser um kit bem bonito Gostei Então como que funciona ele? Ele vai vir em duas caixas Essa caixa aqui eu já abri E mais aquela caixa lá A ferragem dele é simplesmente essa daqui Também é bem fácil de... Pra estar montando, né? Esses para a função de montagem Esses são de calça e dobradiça No caso, esses daqui São os parafusos das cantoneiras As cantoneiras que eu falo é essas daqui Também vai vir aqui os parafusos dos pezinhos Eu até pensei que ia vir um parafuso diferenciado aqui pros pezinhos Mas não Então o mesmo parafuso que é montado o kit É o mesmo que é parafusado os pezinhos Os pezinhos são esses Vem pouquíssima cavilha também E aqui os preguinhos Essa cola é usada somente nas gavetas Certo? Também vem uma gaveta Eu falo que vem uma gaveta porque só tem um jogo de corrediça Já a corrediça nesse kit Ela não é tão boa Por ser uma corrediça bem fina Mas pelo que eu pude ver aqui na espessura das madeiras Já na espessura das madeiras É uma ação boa Porque vai vir MDF e MDP Também já ouvi falar De algumas pessoas falarem Ah, é aglomerado Não é aglomerado Se chama MDP Segundo as informações do fabricante Então é MDP Não é aglomerado Se fosse aglomerado O fabricante teria que Colocar aqui no manual Ou na descrição Que seria aglomerado Agrumerado é um E MDP é outro Então o MDP é esse tipo Pozinho de serra Certo? Esse é o MDF Então Tá aí MDP e o MDF Agrumerado é totalmente diferente Ele muda um pouco Quando a gente faz isso Ele começa Arrancar os pedacinhos Esse MDP Ele é forte Igual o MDF Tá bom? Vamos começar a montar MDP 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí 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 E aí